Os exércitos sul-coreano e norte-americano realizaram nesta terça-feira um exercício aéreo que inclui bombardeiros estratégicos B-52 e caças F-22, uma demonstração de força que chega dois dias depois que Pyongyang realizou testes com o objetivo de colocar em órbita um satélite de reconhecimento militar em breve. As manobras realizadas a sudoeste da ilha sul-coreana de Jeju, cerca de 450 quilômetros a sul de Seul, contaram com a participação destes dois tipos de aeronaves pelos Estados Unidos, enquanto as forças aéreas sul-coreanas também enviaram caças F-35 e F-15. Os exercícios serviram para melhorar a interoperabilidade entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos na execução de operações combinadas e fazem parte da chamada dissuasão estendida. A dissuasão estendida ou ampliada é um compromisso assumido pelo Pentágono com Seul para enviar ativos estratégicos dos Estados Unidos para a península, com base nas ações do regime norte-coreano. Pyongyang testou, na semana passada, um novo motor de combustível sólido para futuros mísseis de longo alcance e, no domingo, lançou um satélite de teste. Duas das dezenas de testes que a Coreia do Norte realizou em um ano recorde em que a tensão na Península Coreana está atingindo novos patamares históricos.